Ok, gente, boa noite, 7 de novembro, quinta-feira, 20 horas e 36 minutos, estamos começando aquele famoso Encontro Glocal Semanal da Exploração Alfa do Tóquia 2C. Mais uma vez, estamos aí com essa presença, com rosa presença do TIS, diretamente lá da Holanda, que sempre chega junto, porque além de ter uma atração fatal pela língua portuguesa brasileirada, ele também está interessado na Exploração Alfa do Tóquia 2C e ele vem, de fato, do jeito dele, no tempo dele, na visão dele, ele vem contribuindo com muitas coisas, ele vem compartilhando coisas que ele percebe que são parecidas lá na Holanda, coisas que ele percebe aí pelo mundo afora, ele é um cara muito ligado no que está emergindo, ele acompanha muito de perto as coisas que acontecem aqui no Brasil e em outros lugares e essa proximidade e amizade com ele tem sido, pelo menos para este que vos fala aqui, para o Vinícius, tem sido muito proveitosa de várias formas, é uma pessoa muito interessante. Fica aqui o convite, tanto para a Vânia quanto para a Maia, para quem está escutando isso aqui no próprio canal da Estação no YouTube, de se conectar com o TIS, ele realmente é uma pessoa muito interessante e é alguém que realmente está sempre agregando e sempre provocando perspectivas. Eu gosto muito de conversar com ele, a gente passa a semana, passa os dias e a gente troca várias conversas bacanas aí. Bem, mas vamos falar aqui da exploração alfa do Tolkien 2C, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa mesmo e eu vou tentar ser mais uma vez, não sei se eu consigo, porque é complicado, uma pessoa como eu, eu busco ser sintético, mas mesmo sendo sintético eu acabo, nessas aberturas eu acabo falando durante, sei lá, 8, 10, 15 até 20 minutos, o que não é ser sintético, certo? Então, eu vou tentar ser sintético algumas coisas e pontuar outras, porque eu acho que é importante estar registrado. Como vocês sabem, nós estamos no último mês da primavera austral, que é a primavera que se dá no hemisfério sul, aqui no Brasil. Esse é o último mês onde, de fato, a gente tem uma janela boa para continuar fazendo o que a primavera faz, que é polinizar, ou seja, a gente continuar fazendo a expansão da exploração alfa do Tolkien 2C. como a Maia está fazendo, como a Vânia está fazendo, como o Danilo está fazendo, Samara, muitas pessoas que estão ligadas a essa, o próprio Nelson, lá de Bitpoca, o Rodrigo Oliveira, enfim, vários estão fazendo esse movimento de expansão e também de contração, porque, tanto quanto se conectar a pessoas que vêm praticando várias formas de uso fruto comum no dia a dia nosso, na sociedade, reconhecer e emitir para essas pessoas o E2C, tão importante quanto isso é também olhar para quem já foi reconhecido e recebeu o E2C e buscar conhecer essa pessoa que você não conhece, buscar fazer com essa pessoa uma dinâmica de liquidação, isso é tão importante quanto. Então, são dois movimentos de expansão e contração. E nessa brincadeira de contração, de sintropia, expansão e entropia, contração e sintropia, nessa brincadeira, gerar, quem sabe, com essas pessoas ou com a pessoa que você conhece ou conhece pouco, só está conectado, mas não está interativo, ou com essa pessoa que você não conhece, você gerar com ela, parear com ela uma micro-narrativa, quem sabe, para você explorar também junto, para você trazer para a sua vida aquela prática de uso fruto comum que aquela pessoa faz, certo? E aquela coisa, existe um cabedal de coisas que são consideradas para uso fruto comum na sociedade que não estão mapeadas. Uma coisa é da forma, o que eu percebo no dia a dia como uso fruto comum, certo? O que eu percebo, o que a Vânia percebe, o que a Maia percebe, o que o Tis percebe, ou qualquer um percebe. A outra coisa é realmente a gente, de repente, esbarrar em coisas que, até então, você não pensava que alguém estivesse praticando como prauso fruto comum, de forma altruística, de forma empática, de forma gregária. Então, assim, isso é muito importante. Então, por que eu falo que é o último mês? Porque, gente, a partir de dezembro a gente entra no modo final de ano, passagem de ano, férias, carnaval. Ou seja, a gente parece que está todo coladinho numa coisa só. É dezembro, janeiro e fevereiro com alguma coisa de março. E, pelo que a gente vem observando no NetWeave, na animação em rede da estação ao longo desses anos, para quem não sabe, a estação já tem cinco anos e meio, nessa brincadeira, cinco anos e meio de existência da estação, sempre é um período onde boa parte das trilhas e das explorações dão uma arrefecida. Por quê? Porque as pessoas passam a cuidar mais do que elas vão fazer de final de ano, ou com amigos, ou com família, ou em função de férias. E não é que dá uma desagregada, mas dá uma desinflada no volume de coisas. Então, como existe um desejo de manter essa exploração ainda viva, durante esses três para quatro meses, digamos assim, vamos ter aí pela frente. Desde o encontro passado, eu criei essa expressão de novembrar. Vamos dar uma novembrada. E a novembrada tem a ver justamente com o que já está gerando de conexão que já pode ser mais turbinado, ser mais polinizado. E, nesse sentido, a chamada para esse encontro aqui representou bem isso. E eu não sei se vocês chegaram a ver a imagem, mas a chamada é justamente um dos mutirões, foi o quinto mutirão aberto que o planta na rua, que atua aqui no Rio há, sei lá, oito, dez anos, fez lá no Morro do Cantagalo, aqui no Rio de Janeiro, para falar de punks, de plantas alimentícias, e dar um trato na bola no que eles têm plantado lá, na região, ali no Morro do Cantagalo. Com isso, Alcineides, que é alguém que está chegando também na dinâmica da estação, em especial com a exploração alfa do Toca 2C, e chegou a uma oportunidade de fazer reconhecimentos em emissões e também liquidações. porque ela sabia que eu e Vânia trouxemos a segunda leva de cestas de produtos orgânicos lá de Bitpoca e, em especial, do Sinti Oliveira, lá de fora com o Rodrigo Oliveira. E isso está espalhado, entre aspas, entre o Experimenta Vila 25, onde a Vânia está, e o Experimenta Casa Livre do Altim, e uma parte também no Flamengo, onde, eventualmente, a Samara, e agora, recentemente, o Danilo também estão juntos, ficam. E calhou da Alcineide morar no Flamengo. Então, eles conseguiram se encontrar, e foi muito bom, porque ela conseguiu pegar um volume bacana de produtos para fazer liquidação no mesmo dia lá do mutirão. e a Alcineide, aqui no encontro passado, para quem não viu, sugiro aí, recomendo dar uma olhadinha, ficou muito bacana. Digamos, ela compartilhou, como é que foi o encontro e a emoção das pessoas, a coisa inusitada de você reconhecer e emitir uma moeda corrente, um token, que valora a cultura do usufruito comum como riqueza. Olha que bacana. e que isso gerou uma emoção muito forte pelas pessoas que estavam ali fazendo esse processo de reconhecer, emitir e liquidar. Foi barba, cabelo, pigode. Foi a dinâmica completa. E ela falou que ela quer trazer isso para as coisas que ela pretende explorar e vai explorar na Baixada Fluminense, se não me engano, em Nova Iguaçu, se não me engano. E a própria Gabi. A Gabi disse que talvez viesse aqui hoje, se ela conseguisse, então, um tempinho. A Gabi quer levar isso para a agenda que o Planta na Rua tem com outras propostas parecidas com o Planta na Rua aqui no Rio para levar os produtos que ainda existem. Eu e Ivânia estamos para fazer uma foto, um post com fotos das coisas que ainda estão no Experimenta Vila 25, ainda estão espalhados por aí. Mas eu acredito que uma parte disso já vai absorvido por esses mutirões que tanto a Gabi quanto a Alcineide querem disponibilizar agora em novembro para dezembro. Então, essa já é uma forma bacanérrima demais, já é uma forma muito criativa, já é uma forma sensacional de expandir a exploração. Porque só nesse último mutirão, pelo que eu entendi, acho que foram 10, 15 pessoas que fizeram esse processo, que fizeram essa dinâmica de reconhecer o outro, emitir e ao mesmo tempo partir para a liquidação. Entendeu? Então, você imagina, tem vários mutirões ainda para acontecer em novembro e ainda em dezembro. Então, essa já é uma forma bacana de expandir o campo, uma forma super bacana de expandir o campo. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar. A Alcineide hoje não está aqui, porque ela está fazendo... Acho que é semana sim, semana não. Todo dia de noite, ela tem um curso no Gaia Education. Então, ela faz esse curso à noite. E ela disse que se ela chegasse mais cedo, ela ia tentar se conectar aqui. A Gabi, algo semelhante também, por isso que ela não está aqui com a gente. Mas se elas chegarem, a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre como... cocriar um pouquinho mais como é que vai ser a logística de acesso a esses produtos, essas cestas que se encontram no Experimenta Vila 25, no Experimenta Casa Livre do Altinho e no Flamengo. A gente pode conversar um pouco sobre isso. A segunda coisa era justamente algo que, de forma inesperada, acabou acontecendo. Não sei se o pessoal está ligado. Eu fiz post sobre isso, até em função do encontro da semana passada. Mas assim, do nada, de forma unilateral, muito legal. A empresa que o Nelson Machado, lá de construção de bitipoca, programador, codador, ele prestava consultoria para essa empresa há muito tempo. Essa empresa pagava, digamos, para ele poder usar uma plataforma web que ele vem usando para vários projetos. inclusive o projeto da... Quer dizer, para a gente dar vida, essa nova interface web do Token A2C, que está acontecendo já, como vocês sabem, está sendo codada e cocriada. E essa empresa, de forma unilateral, ela virou para o Nelson como Nicolha. Nós não vamos continuar pagando isso. demos uma paradinha aqui, um break, de seis meses. E, com isso, ele ficou sem acessar a plataforma. Para tudo. Inclusive para a própria coisa. E quando eu conversando com ele, ele me falou, olha, o custo, mais ou menos, do que a gente vem cocriando, como página e futura, quem sabe, até uma coisa como site, não vou dizer mídia social, mas com um futuro site e, quem sabe, um pouco mais à frente como aplicativo, para o Token A2C, isso tem um custo de 100 reais, mês. Do que ele usa dessa plataforma? Do que ele usa de ferramentas, como banco de dados, como os recursos de HTML5, JavaScript, uma série de coisas assim, os recursos que ele usa para poder estar codando, fazendo a programação dessa nova interface web. E eu falei, cara, eu acho que estamos aí diante da oportunidade, no meu entendimento, disso ser absorvido como mais uma infraestrutura tecnológica para uso do fruto comum no NetWeave, na animação em redes da estação. Em especial, em função, claro, da exploração alfa, dessa nova interface web para a exploração alfa do Token A2C. Ele achou interessante isso, obviamente, porque ele já ia, obviamente, fazer algum movimento com algum outro cliente para reativar a interface. Eu falei assim, não, vamos fazer assim, a gente reativa a partir dessa dinâmica e a gente verifica até que ponto as pessoas vão estar dispostas a, de fato, tornar essa plataforma uma infraestrutura para uso do fruto comum da animação em redes da estação, no dia a dia. Ele achou bacana e, cara, basicamente conseguimos isso. na semana passada para essa semana, o Danilo hoje não conseguiu fazer o depósito, ele vai fazer amanhã. Então, já dá para a gente reativar, de fato, o acesso web a essa plataforma. Eu acho isso bacanérrimo, isso não significa dizer que vai continuar sendo alguma coisa, digamos, que vai ser apropriada pelos trilheiros, pelos animadores em redes da estação, mas alguma coisa que a gente pode até fazer um encontro específico para isso. Aliás, eu vou propor um encontro da próxima semana, tá, gente? Seja um encontro específico para falar da plataforma, para falar das ferramentas, para falar de que forma as pessoas podem se apropriar, entendeu? Para ver até que ponto, de fato, vale a pena a gente tornar essa plataforma, como a gente tornou o perfil PeopleSpring no Zoom, uma infraestrutura tecnológica para uso do fruto comum, correto? Então, acho que essa foi uma das coisas que aconteceu também, que foi bacana essa semana. aqui, né? Então, é isso. Basicamente, esses dois movimentos que aconteceram, estão acontecendo, né? E que estão, digamos assim, ligados na exploração alfa do Toque A2C. Bem, feita essa introdução, que eu acho que eu consegui fazer em menos de dez minutos, eu acho, um pouquinho mais, de repente, né? É isso. Estamos abertos aí para saber um pouquinho da Vânia, como é que ela vem sentindo a exploração, saber um pouquinho do Ti, se ele quiser falar, eu depois traduzo aí também, como é que ele vem percebendo a exploração na ótica dele, que é uma ótica completamente, né? Na perspectiva dele, completamente diferente da minha, da Vânia, da Maia, de qualquer um, né? Até porque ele está em outro país, uma outra língua, uma outra proposta, né? E da própria Maia, que eu sei que ultimamente não tem conseguido se conectar, né? Em função desses afazeres de final de ano, que é tudo muito corrido. Então, gente, é isso. Acho que essa, essa é uma boa introdução, uma boa contextualização para a gente conversar um pouquinho hoje aqui, né? No Encontro Glocal Semanal da Exploração Alfa do Tóquio ABC. Quem quiser começar... Eu tenho coisas aqui que eu separei para mostrar, coisas e tal. Fica à vontade. Eu tenho andado bastante offline, na verdade. e assim, as minhas interações têm sido mais presenciais, né? Até semana passada eu falei sobre a que eu fiz, o movimento que eu fiz em relação à minha própria irmã, a Sônia, né? E eu tenho feito mais dessa forma, no próprio mutirão, não nesse, no anterior, né? Em que nós tivemos presente no Cantagal, com a Gabi, que foi um movimento, assim, bem importante nessa parte de expansão. Achei bem legal, pegando uma reflexão do encontro anterior e trazendo para hoje. No anterior, a Alcineide, ela disse que quando ela foi fazer esse... estar presente nesse mutirão último que nós não estivemos lá no Cantagalo, ela queria muito, né? Falar sobre o Tolkien, fazer as liquidações, mas ela não sabia exatamente como. Mas eu acho que o bacana, justamente, é isso. A própria experiência, ela ir gerando essas reflexões, né? Sobre o próprio Tolkien, quanto que ele deve significar. Ela falou que, na hora, as pessoas ficaram ainda tendendo a reproduzir aquele comportamento ligado à escassez, né? De pensar na quantidade, quantas pessoas vão receber, tentar comparar isso de alguma forma a alguns valores já existentes. Mas, assim, as pessoas foram se entendendo. Nessa coisa da interação, as pessoas foram se entendendo e empaticamente chegando, né? O que elas queriam, né? O que elas queriam, né? O que elas queriam em termos de... do que estava ali, o que cada uma queria pegar, mas sem escassez, né? Eu acho que a reflexão, né? que a gente procura fazer, né? Os pensamentos, né? Que a gente quer desintoxicar de escassez, não é de quantidade. A gente quer estar compartilhando o que tiver. Acho que a sacada é essa, né? Então, eu realmente... Capturada por várias coisas aqui da minha casa. E não pude entrar essas últimas semanas. E eu fiquei meio com dúvida, assim, do que você falou, Vinícius. Porque eu tenho pego as coisas no ar, assim. Eu estou sabendo. Eu não consegui ainda me conectar nessa plataforma aí que o Nelson está fazendo. Mas eu... Teve um dia que eu consegui assistir um monte de interação que a gente teve. Que você fez uma seleção, assim. Foi muito legal. Enquanto eu estava fazendo outra coisa, eu coloquei para rodar, assim. Fiquei escutando. Foi a paleta de cores. Foi a paleta de sensação. Foi a paleta de sensação. Foi a paleta de sensação. E... Só que eu não estou entendendo essa história do dinheiro, assim. De ter que pagar a plataforma. Eu não entendi se isso foi uma... Uma opção. É... Vocês estão me escutando? Estamos muito bem. Estamos muito bem. Alô? Estamos escutando, Maia. Alô? Oi? Estamos escutando, Maia. Escrevi aqui para ela. Totalmente. Estamos escutando em alto bom som, diga-se a passagem. Estamos escutando. Está ouvindo, Maia? Maia? Oi. É que falhou aqui meu microfone e meu fone. Então... E eu não entendi por que está sendo paga a plataforma. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar mais uma vez, porque isso precisa realmente explicar para entender. O Nelson, o Livro Espontânea Vontade, ele vendo a dificuldade das pessoas acessarem uma planilha no Google Doc, né? Para chegar lá, colocarem o reconhecimento, emissão e depois chegar para fazer a liquidação, entendeu? Porque, tipo assim, esse processo é um processo pareado, você sabe, né? Eu reconheço, emito e outra pessoa chega, né? Diz como é que ela quer liquidar, correto? Quer dizer, então é um processo pareado e a planilha não consegue fazer isso em tempo real, obviamente. Então, você tem que avisar a pessoa, olha, eu fiz o reconhecimento e a emissão, vai lá, diz como é que você quer que liquide as adoecências que você recebeu, né? Bota o seu ponto de contato e depois ainda tem uma outra dinâmica, né? Que é dar visibilidade para esse tipo de liquidação, correto? É uma outra exploração, né? Dar visibilidade para isso, né? Para que as pessoas se interessem em conhecer por que você foi reconhecido e recebeu a adoecência, né? E entendam de que forma, o porquê, as motivações pelas quais você deseja liquidar as adoecências que você recebeu da forma como você colocou lá na planilha, correto? Aham. Então, assim... Então, a planilha, ela é interessante, mas ela realmente é alguma coisa... Que pesa. É, é uma coisa temporária para muito no início, para começar a gerar essas tessituras, né? De percepção por quem está explorando, por quem está se conectando, por quem está entendendo a proposta, né? Mas para a gente poder evoluir para uma interface web, de fato. Mas isso não fica a dizer que a gente vai deixar a planilha de lado. A gente vai continuar usando, vai, de repente, melhorar um pouco mais a planilha. Porque ela é sempre alguma coisa de entrada que facilita a compreensão, né? O nego olha a planilha e, de repente, pode... Para algumas... Não vou dizer para todo mundo, sabe mais. Para algumas pessoas, pode facilitar a compreensão. Para outras, pode complicar, né? Tem gente que não tem essa leitura mais espacial das coisas, né? Tem dificuldade de fazer uma leitura espacial, uma leitura mais organizada do que é cada coisa, de cada processo, de cada dinâmica. Isso acontece mesmo, né? Então, assim... E aí o Nelson chegou, pô, foi o seguinte, cara. Eu vou começar a codar uma página, né? Que não é um site. Vou começar a codar uma página. Caralho, não é essa. Que abuso é isso, mano? É... Eu vou começar a codar uma página. É... Na... Para ser, digamos, ser uma nova interface. Mas é uma interface na internet. É uma interface web. Para a exploração alfa do Torque A2C. Eu falei assim, pô, sensacional, né? Ninguém pediu isso para ele, certo? Ele, por livre e espontânea vontade, fez isso, né? E aí, nessa brincadeira, eu falei assim, pô, bacana. Só que a gente só veio a saber da forma como ele fez isso um pouco depois. Porque, é... Ele tem uma relação de muito tempo com uma empresa, né? De venda de tickets, né? Que paga para ele acessar essa ferramenta, essa plataforma web, né? Essa ferramenta, essa plataforma web. Para usar os serviços da plataforma web. Para ele prestar os serviços dele, certo? Então, assim, dentro da prestação de serviços dele, ele... Tipo assim, essa empresa que paga por esse serviço, né? E aí, eu falei assim, e essa empresa deixou de pagar. Ela deixou para ele de forma unilateral e falou, olha, não vamos mais pagar, não vamos mais conseguir pagar isso, né? Não vamos poder pagar durante os próximos seis meses. E ele acabou ficando sem acesso web, né? Sem acesso a essa plataforma, né? Ah, entendi. E aí, eu vi aí uma oportunidade. Eu, Vinícius, né? Eu enxerguei aí uma oportunidade. Cara, vamos fazer o seguinte. O que que corresponde, em termos de custo, a cocriação dessa página, né? Da interface web, né? Que você tá cocriando, tá codando e cocriando com a gente. Aqui na Exploração Alpha do Tokio 2C, né? Ele falou assim, olha, isso corresponde a 90, 100 reais por mês. Ele falou assim, então, beleza. Nós vamos absorver isso, né? Como parte da exploração. Então, a gente reativa isso, né? Ele falou, pô, bacana. Ele falou assim, eu não tenho condições agora de tirar isso do meu bolso. Ele falou assim, beleza, não tem problema. A gente começa a entender melhor a plataforma, né? Mas a gente reativa, começa a conhecer melhor. Quem sabe, ela até pode potencialmente virar, né? Mais uma infraestrutura tecnológica, como é o perfil PeopleSpring no Zoom, né? Para uso fruto comum dos exploradores, dos trilheiros da estação, né? Da animação rede da estação. Ele falou assim, pô, bacana. Vamos ver, vamos ver. A gente bota isso no horizonte e vamos ver o que vai acontecer. Uma das coisas já aconteceu. O recurso já apareceu para a gente reativar. Ele vai reativar amanhã, certo? Então, a gente vai poder retomar os trabalhos, né? Retomar os trabalhos de codar e cocriar a interface, né? Que diga-se passagem, quando a gente fez um encontro retrasado, não sei se você tá ligado, acho que foi esse encontro que você viu. Aqueles vários encontros, né? Que foram três momentos, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Foi para celebrar os sete meses da exploração, né? E por quê? Porque eu tava sentindo, eu e vários outros exploradores, o Danilo e a própria Vânia, o próprio Rodrigo, né? A gente tava sentindo que a gente precisava conversar um pouco sobre isso, né? Pra sentir que a gente tava num momento de, sabe, disso começar a pegar um spin, uma certa exponencialização, vamos botar assim, né? Por quê? Porque tava vindo, tava chegando na área, né? A Alcineide, com os projetos de agroecologia dela, que ela quer fazer na Baixada, aqui no Rio de Janeiro, né? Na Baixada Fluminense. E a própria Gabi, né? Com planta na rua, que tem vários mutirões acontecendo espalhados pelo rio, entendeu? Então, antes de isso engatasse, que agora tá engatado, a gente achou necessário fazer, digamos, esse encontro celebrativo, né? Pra entender um pouco, cronologicamente falando, né? Como é que nós chegamos ao token, né? A configuração, né? Dessa exploração do token empático ADC, e do que que vem sendo esse token de lá pra cara. O tipo de aderência que ele vem ganhando pelos mais variados mundos sociais aí. A começar com concessão de beatpocas, de fora, Rio de Janeiro, vários bairros, né? E em outras cidades aí, entendeu? Maia, eu acho que... Não sei se eu consegui explicar pra você, mas é mais ou menos isso. Tá. Tá um pouco mais claro. É, mas é aos pouquinhos, né? Porque, assim, se o Nelson chegar aí, ele pode explicar tudo do jeito dele. A Vânia pode também dar uma palha do jeito dela. Eu só não vou pedir pro Tiz, porque o Tiz não vai explicar isso. Eu acho que ele não tá acompanhando. Especificamente esse processo ele não tá acompanhando, entendeu? É, eu não entendi, Vinícius. Ele não pagava pela plataforma, porque ele tinha um cliente que mantinha o custo dessa plataforma. Só que como ele perdeu esse cliente, a partir de agora ele vai precisar pagar. Ele tem um custo mensal de 100 reais, que até o fim do ano vão ser 600. E aí, como no caso ele tá desenvolvendo essa plataforma web pro Commons, né? Pro token A2C, né? Ele chegou pra rede e perguntou se a rede poderia estar colaborando pra manutenção desse valor mensal. Não é isso? É, não é 600 até o final do ano, é 600 por 6 meses. Não, 600... Não sei porque eu falei que estão... Na minha cabeça estão faltando 6 meses, porque não sei tanto que eu tirei tudo agora. Então é 6, mas é 100 por mês. No caso, não sei. Isso, isso. Exemplo, sei. E aí... Mas aí eu lembro que você colocou alguma coisa no post já prevendo uma contribuição pros próximos 6 meses. Por isso que eu coloquei aí... É, porque assim, a gente vai conseguir reativar amanhã, entendeu, meu amor? Amanhã a gente reativa, né? Amanhã o Nelson vai estar de posse dos 20 reais que o Danilo vai depositar pra ele amanhã. Então ele reativa amanhã, né? Isso significa dizer que tem 30 dias aí pela frente, né? Pra gente, obviamente, continuar codando e cocriando essa interface web, certo? Agora, se de fato nós vamos continuar com esse processo, né? De fazer, de fato, dessa plataforma web que ele usa, né? Uma infraestrutura tecnológica de tecnologia de informação, né? De TI, né? De TIC, no caso. É... Que vai estar pra uso fruto comum na dinâmica da estação, não só pra... Né? Pra essa exploração alfa do TIC. Isso já são outros 500. Quer dizer, eu acho que isso já é alguma coisa que a gente... É por isso que eu vou propor pra ele, gente. Que semana que vem seja um encontro pra gente falar sobre isso, entendeu? A gente explorar mais isso. Entendeu, Maio? Você vai ter uma compreensão bem melhor, né? Do que que eu tô conseguindo, eu e Ivânia, estamos conseguindo compartilhar aqui com você, entendeu? Uma compreensão bem melhor. Se de fato faz todo sentido fazer um movimento de realmente se apropriar dessa plataforma web, né? Que é um prestador de serviços, né? De serviços de internet. Como infraestrutura tecnológica, né? Pra uso fruto comum na dinâmica da estação. Independentemente, quer dizer, não apenas só pra essa exploração alfa do TIC, né? Pra toda e qualquer outra exploração, qualquer trilheiro, né? Qualquer explorador queira fazer. Entendeu? Então, é alguma coisa... Pra ele não ficar boiando aqui. É alguma coisa que a gente ainda vai evoluir mais. Não vamos conversar mais sobre isso. Não é um fato dado, né? Assim, eu acho que o basicão que precisava fazer já aconteceu. Quer dizer, é um recurso fiduciário que tá existindo pra reativar o acesso. Certo? E, a partir daí, a gente vai continuar conversando pra entender até que ponto isso vai ser, de fato, apropriado, né? Como infraestrutura tecnológica pra uso fruto comum no dia a dia, né? É, a gente tá conversando sobre isso e, assim, tá... Me volta, assim, a cabeça, esse último encontro que a gente teve lá no Cantagalo. E, assim, a Neide, né? Que esteve presente. Ela compartilhou vídeos, inclusive, que eu passei pro seu Messenger, você colocou aqui no último Zoom, né? E, assim, as pessoas que estavam lá, elas ficaram muito sensibilizadas, né? Por essa energia sutil do próprio Tolkien, né? Um valor que não é pareado, que você empaticamente estabelece quanto que vai valer, de que forma vai valer, né? E, assim, o que, assim, fica na minha cabeça é o quanto nós, enquanto rede, vamos conseguir, assim, resolver essa equação. Que, assim, molecularmente, as pessoas que escutam e sabem como é o Tolkien, elas ficam muito sensibilizadas. Ao mesmo tempo, onde que essa tecnologia vai chegar junto pra poder tornar isso mais disponencial, né? Não, é... Aquela coisa... Eu não sei se vocês estão recordadas e, certamente, o TIS não tá, porque o TIS chegou muito recentemente nessa exploração. Mas a motivação pelo qual nós comemoramos sete meses da exploração alfa do Tolkien, do empático Tolkien A2C, foi porque a ideia surgiu como uma... A ideia surgiu em função de uma exploração que aconteceu em 2017, né? Não sei se a Maia tá recordada disso, ou a Vânia. Onde a gente foi explorar, naqueles múltiplos encontros aqui do trilho A2C, né? A A2C como um dinheiro de reconhecimento, certo? Quem trouxe a ideia, inclusive, foi o Ioave, né? E a gente fez vários encontros pra explorar a A2C como dinheiro de reconhecimento, na ocasião, né? Só que a fissura, na época, era tamanha pra gente poder entender como é que a gente seria, né? Aí eu acho que a Maia deve estar lembrada disso, certamente. Como seria essa coisa de abrir uma wallet dentro de um blockchain. No caso, a gente abriu o blockchain do Ethereum, lembra? Com a André Ferreira. Ah, lembro, lembro. Então, a gente abriu isso na área de testes, né? Nas redes de testes do Ethereum. O contrato, né? O contrato inteligente, o smart contract, foi feito. O André fez o basicão desse contrato. Nós abrimos carteiras, né? Transacionamos valores. Brincamos com isso vários encontros. Na realidade, a gente fez um aquecimento ali. Alguém, outro dia, me perguntou. Então, por que não lançou a A2C como criptomoeda, então, na ocasião? Acho que ninguém sentiu que tinha, né? Naquele momento, aderência social pra isso, né? Eu acho que as pessoas estavam se sentindo ainda muito verdes. Eu posso estar enganado, mas as pessoas estavam se sentindo muito verdes. Mas, pelo menos, a minha sensação foi essa, né? Por quê? Porque até a regra de emissão, depois, com no paper, em 2018, foi criada, né? A gente criou a regra de emissão pra isso. E depois veio essa história de a gente querer ser altamente inclusivo, né? Que aí vem a A2C, né? Vem a proposta da mídia social, certo? E aí, a partir da plataforma do fluxo, né? Do Diogo Lopes, a gente cocriar, vamos dizer assim, a A2C. Foi também um movimento forte em 2018, já um ano depois. Mas que acabou também acontecendo por vários fatores, né? Porque outras moedas correntes, outras propostas como síntrope, certo? Florestinha, Holocasa, estavam precisando de atenção e cocriação, né? Precisando, sabe, a gente gerar fluxos, digamos, pra poder isso ser cocriado. E como acabou acontecendo, sabe? Acabou que o Cítrico entrou em fase alfa no final de 2018, certo? Entrou em fase alfa com uma planilha Google Doc também, né? Com o Diogo Lopes, junto com o Marcelo, fazendo vários encontros no início de 2018, né? Em janeiro. Mas o desejo de ver, né? O desejo de ver isso acontecer com relação à própria criptotilha A2C, no que tange, né? O próprio A2C ainda estava presente, certo? Só que aí, em 2018, estava presente como futura mídia social. Só que isso também acabou não acontecendo por causa dessa dispersão, vamos botar assim. Porque a gente acabou criando, em 2018, esse ambiente de várias moedas, né? De várias moedas correntes, de várias propostas que os próprios devs trouxeram, né? Os próprios programadores trouxeram, né? E a gente criou esse ambiente de metamoeda, de metacurice, né? Que a gente chamou de metamoeda A2C, de metacurice da estação, de metamoeda da estação. E aí foi em 2019 mesmo, depois do encontrasso lá na casa da Araí, né? No Tecoa Colab, que a gente retomou. Retomou já com vistas de, ainda pensando, sabe, Maia? Como um homem A2C, né? Como mídia social, né? Só que, obviamente, o Diogo Lopes estava engravidado, estava tendo filho. Ele não conseguiu chegar junto, né? E foi nessa ocasião que conhecemos o Pedro Henrique, que é um super brilhante, ilustre, né? Programador, codador. Ele é até um cara extremamente sofisticado, né? Que ele pensou, inclusive, fazer a coisa de uma forma completamente diferente. A gente abriu uma conta numa plataforma web chamada Mastodon. Lembra disso? Mastodon, né? A gente ter uma página ali, coisa e tal. Ele ia desenvolver um algoritmo para conversar com a complexidade da estação, né? E a gente fazer a coisa ainda numa dinâmica de acreditação, que era a forma como a gente vinha pensando para A2C como criptomoeda e depois para a própria mídia social da estação, né? Tudo isso que eu estou falando, gente, foi amplamente conversado, explorado em dezenas, se não centenas de encontros, entendeu? E aí, o que aconteceu? Só que, como o Pedro Henrique não estava conseguindo dar conta de fazer, né? Esse desenvolvimento tecnológico, desse algoritmo, e o próprio Diogo Lopes, perdão, Diogo Carlotto, né? Do Sintrope, estava envolvido para entrar na fase beta, né? Do Sintrope, né? Aliás, deixa eu só recordar. O Diogo Carlotto, ele propôs que nós explorássemos, assim, que essa futura mídia social da estação, A2C, tivesse uma primeira aplicação, né? A primeira aplicação podia ser o token A2C. E esse token seria usando o conceito de dinheiro de reconhecimento que o Aave propôs lá em 2017, certo? Só que a gente exercitando isso de forma empática por entre a gente, né? Que é a essência da estação, né? A animação e rede da estação. Eu achei a ideia sensacional. Tanto é sensacional que ela ganhou aderência social, né? Ganhou não só pessoas que estão disponibilizando, por exemplo, né? Produtos orgânicos, né? Como o Rodrigo Oliveira, lá do Sítio Oliveira, Ziz de Fora e construção de bitipoca, para liquidação da A2C, né? Como as pessoas estão compreendendo isso num plano mais simples, mais básico e estão trazendo isso para as suas vidas, né? Então, realmente, foi uma ideia sensacional. Então, na realidade, o que nós estamos fazendo agora, a gente, diferentemente do que a gente fez em 2017 e 2018, nós estamos partindo da experimentação social, né? Em diversos contextos, diversas realidades diferentes, diversas cidades, mundos sociais diferentes, de forma empática, né? Usando a empatia como tecnologia, certo? Empatia, reconhecer o outro de forma empática, né? Reconhecer que o uso fruto comum que ele pratica é uma forma de riqueza, né? Para a gente poder chegar na tecnologia. Então, a gente está fazendo ao contrário agora, né? Então, assim, a tecnologia está surgindo a partir do tecimento interativo, né? Das explorações que a gente está fazendo do Token A2C. E esse Token A2C, ele está sendo representado inicialmente por uma página e um banco de dados. Ainda não é um site, nem é uma plataforma. Futuramente, quem sabe, vira um site. E quem sabe, mais à frente até, vira até um aplicativo, né? Quando a gente entrar em fase beta, vamos lá passar. Então, gente, só para demonstrar para vocês como uma exploração aberta, orgânica, distribuída, como é, são as explorações, né? Da animação rede da estação, através de trilhas, trilhas de livre aprendente, elas nos levam a vários lugares, né? E a gente vai aprendendo muita coisa junto e vai, sabe? Vai tendo muita caída de... A gente vai tendo muito insight, né? A gente vai entendendo as coisas. Como é que uma sociedade... A gente pode existir enquanto sociedade baseada em processos mais orgânicos e menos organizacionais, né? Processos mais complexos e menos sistematizados. Então, é muito do que nós estamos vivendo, né? E a emoção que eu sinto, eu, Vinícius, né? Eu posso falar por mim, obviamente. A emoção que eu sinto é que quando eu imaginei uma coisa dessas, sei lá, há 15 anos atrás, ou há 12 anos, 13 anos atrás, eu imaginei que fosse uma coisa, sabe, Maia, Ivânia? Muito longe, assim, uma coisa quase que utópica, entendeu? De imaginar que alguma coisa realmente aberta, realmente distribuída, apropriável, acessível a toda e qualquer pessoa, pudesse gerar, por entre a gente, tecnologias sociais, né, P2P, pudesse gerar uma dinâmica de contração, perdão, de expansão e contração, para materializar, imagina, né? Novas economias, novas formas de viver, né? Materializar infraestruturas de acolhimento, infraestruturas e superestruturas de mobilidade. Tudo isso que a gente está fazendo agora na cocriação da estação está acontecendo, não está? A gente está vivendo isso, né? Eu não julgava que isso fosse acontecer tão cedo, há 10, 12 anos atrás, entendeu? E as coisas estão acontecendo, para mim, é surpresa, né? Apesar de todo esse movimento, né, que a gente tem na sociedade, não só aqui do Brasil e fora, todo esse movimento de resistência à mudança, né? Que é um movimento nem conservador, é um movimento reacionário, né? Mas, apesar de todo esse movimento, está acontecendo mesmo assim. Isso eu acho muito significativo. A gente não esperar pela tecnologia para dar vida... Para dar vida não, que já tem vida, né? Para que essa vida que já existe entre nós, ela flutue, ela estabeleça esse campo que já existe. Isso eu acho, assim, o supra-sumo, né? Assim, da humanidade, da sofisticação, entre aspas, né? A gente está vivendo isso. E, assim, dos últimos insights para mim, que a gente está sempre pensando sobre isso, de já ter me apropriado disso para a minha vida. E separar um tempo e falar com as pessoas, né? Essa semana eu comecei a ficar mais online, né? Que eu estava um pouquinho mais distante. Então, isso eu acho muito legal. E ter mais um pouquinho de paciência, né? Para a tecnologia poder estar refletindo isso que a gente já está vivendo, né? Sim, sem falar desse valor, né? Dessa troca toda que acontece entre a gente, né? Que é o que há de mais rico, né? De conhecer pessoas e de coisas que rolam, né? Que é o que fica, né? Dentro da gente, essas lembranças, né? A gente não lembra quanto que tinha no bolso, né? Na data tal e na época tal da nossa vida. Mas a gente lembra de momentos da nossa vida, né? E esses momentos, para mim, foram muito gostosos, assim. Essas interações. A gente lembra como é isso? Não, isso... Sem sobra de dúvida. Gente, eu vou dar uma... Um pouco de contextualizada para o Tiz aqui, para ele não ficar totalmente à deriva. Pode ser? Sim, sim. Pode ajudar. Se a Maia quiser me ajudar... Porque a Maia também fala inglês, né? Então, ela pode me ajudar. Não precisa só eu falando inglês. Eu vou pedir uma ajuda, né? Mas tudo bem. É. Vou pedir uma ajuda para os universitários aqui. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Ok. Bem, Tiz. Nós estamos falando aqui sobre... ... 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 Open Initiative. As you know, E2Glass is a global experimental station for open sciences and P2P social technologies. E2Glass is not an organization, it's a type of social organism, a global social organism that only exists if people are interacting. Right? If people are not interacting like we are interacting now, E2Glass doesn't exist. So, it only exists if there is a flow of interactions, peer-to-peer interactions. If there is a flow of peer-to-peer interactions, all its trails, all the explorations exist. But if there is no type of connection, no type of interaction, E2Glass doesn't exist. It only exists with interaction and the flow of all types of interaction. Live interaction or via web interaction, via Zoom interaction, doesn't import. Lots of types of interactions. So, we're talking about the gains. The things that are happening that are really extraordinary for us. You see? Because E2Glass is not an organization. So, how a non-organized being or it's not a company, how a non-organized being, this organism, this multiple interactive social organism with people that live here, Brazil and abroad, like you, how this organism is capable of materializing a lot of things, materializing new social P2P technologies for housing, for example, for mobility, for example, new currencies related to logic, abundance logic, not scarcity logic. And, we're talking about that. We're talking how we are really amazed how these things are happening. Because E2Glass is about five years and a half, right? Since 2014. And, hundreds of people are in some moments these people are connected, right? And some moments these people are not connected. But, when they are synced, they are connected with the existing explorations, the existing trails of explorations, they really come together, they really co-create, they really materialize a lot of things in a distributed way, right? Not in a centralized way. So, we are talking about how we are amazed how this is happening. And, because it's not based on something that is organized by a government and a big company or a Silicon Valley thing. No, it's folks, it's common people, folks in daily basis with all the pressures of their daily basis, with all the problems, with bills to pay, right? With bills to pay and things like that. So, we're amazed in this exploration, this E2C token exploration, it's gaining such appropriation from common folks all around here in Rio and other cities and even abroad that we're stunned. We're really stunned. We're talking about that, right? And, we're talking how we end up with this type of configuration that we call E2C token, this emphatic token. And, I was talking how we end up with this type of exploration for this year. Because, in the past years, we try technology first, right? We try to understand technology first, like blockchain, Holochain, things like that. We try a lot of experimentations on these technologies, on these artificial intelligence and machine learning technologies, right? We try we made a lot of experiences, a lot of explorations, but, nevertheless, we didn't launch a E2C crypto token, you see? A crypto currency. Nevertheless, it didn't became a social media like we tried to make this happen in 2012 and 2017, 2018, last year. So, that's what we're talking here about. And, not only me, but Vanya and Maya are amazed too, are stunned too, how something with no control and command, with total openness, radical openness, completely organic and interactive, is doing things that we couldn't even imagine 10 or 15 years ago. that's it. So, I tried to contextualize for you. Maya, do you want to add something? I don't think so. I was thinking about a lot of things, but you got me I was I think you you have said everything. Okay, Vanya, do you want to try to say something? I have a curiosity because we are trying to make things the other way around from people to people and everything is in the world seems to be organized by groups and governments, right? and I feel like the United States and Europe people are much more organized than we are here in Brazil and if this could answer that things like that happens around places that he has lived because in my point of that's what that what is the form the social and things that we are talking about all these years then when you try to do things in a way ego way without the things flow just flow and happens to be I think we we deform deform I'm not sure about this word can you help me with we alter we alter the social construct we alter the social becomes more humanized becomes less organized so we hack the social contract that we have as society right and hacking the social contract that is totally based on hierarchy organizations institutions we give life to something that is really fluid really organic active and that in that sense is impermanent and this impermanent that is really the thing that scares all of us this thing that is impermanent how so it's impermanent because life is complex it's completely impermanent right yes but I make you curiosity I would like to know if things like that happens around the world in Europe or USA the North atmosphere she's she's asking to you to if you seen things like we we are doing as e2 glad since 2014 you see things similar that happens in Europe or in other countries or even regions of the planet well I'm not active actually so I'm I'm very close to many things in my heart but if you say there is something similar as what you do you're just so your leadership is very strong finish means that you spend the globe and organization is in Europe or USA just limits the possibilities so the freedom is from Brazil for not being organized so this enables you to be more global widespread so what's happening is actually that the whole globe as the human species becomes self aware so I'll have to share some things from Amanda what she found but it's also theoretically that you're functioning just directly from the heart and so it's much powerful so I can connect with Zambia so agriculture I can connect with Kenya for mangroves and so anything that I like but then I can contribute directly so if I find things so this is the sharing this is what I do so something happened in the Hague I shared it in Bolivia and two Phoenicians so you can have a role for things you like so Stacey Druss I gave her for the last lecture on the Hague and she was very happy this is a woman speaking about 2 billion needed for peace in the globe within 20 years with proven activities proven concepts so this is happening and we are together as a total as a human species we come together and we know all the problems I share all the problems that are being discussed so from Sweden or now Berlin this Swedish man went to Berlin to Potsdam and I find that so I know the European world I know Nate Hagen on the global problems and that is in USA way of looking at it so and then but I find out in Hong Kong they don't know from the Muslim minority in China that is being imprisoned so all these problems come up and now so I see that what's happening now in the self-awareness and the discussions that the Chinese leadership has problems because they are really afraid for all the freedom that the people have in their hearts and they want to have to control so and so we have the in the northern part you might so China too you have the I have to show I have to put the links inside it's about surveillance capitalism and while the Chinese are doing surveillance so all the things that are and then in Dutch we say data theft so it's not a development with all the concerns that I'm looking at and that concerns are being addressed also from blockchain I saw from MIT for cyber security I shared with Vinicius so you can see all the flaws so that's what we do in the Netherlands I see the pivotal for getting all the knowledge from all the world so we focus on France Germany and England so Otto Scharmer who was speaking in The Hague he has a German background so I know the backgrounds so I know who comes from which country so that's the Netherlands part is that we are global players in our minds so we know we are everywhere as human beings and we talk easily with each other so we spend the world in our own idea so we are in all parts of the world as a country and well but actually you know it's so much to say but the awareness is growing and it takes some time but continuous but not like what you say what Fanish is doing with tokens and the blockchain you're in the forefront more or less as I see it and I don't see other things like that but it doesn't have to be so because if this is effective it's just global so it's no problem if it's effective that's for the whole globe so if it goes too fast and you need performance systems then you less freedom so the less freedom there are also I have to look inside that for the non-governmental structures they exist I have a whole side of someone who put all the types of non-governance possibilities that are available so but you just doing fine and you can just learn always activities for me in terms of if I see a flaw I can put my knowledge so no problem it's fantastic tour you gave us a world tour yeah but I didn't get if if these common people peer-to-peer is very strong or not around this all this tour I made I possibly missed something well Amanda Janssen is very active in all these things but I'm not so I know Amanda Janssen so she's Dutch so if I want to tap into it I can look into it but well it happens but I'm not involved but locally in Delft tomorrow I'll have a meeting with the neighborhood so but we don't meet we just eat together and I can talk with anybody I like but I might dislike people also so no problem they're just together and later Friday everybody took his own food and we shared so that's because the people who organize it they ask us bring your own food and share so we learn to share food so so it's no problem we learn it's our neighborhood so this is peer to peer on the food stands we learn to eat each other's food yeah I understand but that's the party yeah but when all these people I know in Holland people are really free free mind I things I heard about and I read about but my impression is that in Europe the laws are very hard so how to be free maybe not in Holland I don't know but how to be free with and make decisions together for example with your neighbors about how you going to decide to change things around without these lots of rules but our government is strong we have great trust with each other so we have companies that are doing the environmental issues so we are getting in the forefront all innovations come to the Netherlands we invite people we implement so we are also pioneering so Space Odyssey actually is a book and in the Space Odyssey the language spoken in the Space Lab is Dutch English and Russian so the writer of Space Odyssey knew Dutch was an important language so it's a joke so we are very close as a country so but Amanda didn't know me she noticed me she wanted to meet me immediately and I was a guy to say no I don't want to meet you so it's terrible but it's happening and it's possible I'm still connecting with her and hope to see her some weeks from now and so now I'm ready to meet her but so it's a free country and no problem so I don't know what you and I work in another part of the country and I know so we have two languages in my country and I know both languages so one but I know how these other languages got riots within the country so story of history but all the becoming the Netherlands is history in itself because we get all the refugees from Europe because we started with freedom of religion and we had to fight Spain and we had 88 times 10 years of war with Spain so it's not a full war but it's really struggle and eventually we had a peace treaty so we still know the background of our country but also we have the whole say colonial empire that came so then we were 1 million people but all the explorations all the knowledge all this is continuous this continuous track record actually from the year 1000 which happened from France getting churches getting communities organized and so on so it's a long track record but it doesn't have to be organized more or less so we are free also special for the analysis we have not anymore because it's too warm but there's a skating track for 200 kilometers which is in that area that I've noticed language from and it's once when there is ice enough then 16,000 or more want to do that track on that ice skating and then it's really 200 kilometers so it's just easy organizing how you call it the books are ready how to do or also now we had a problem with someone putting the wrong button so the whole police system was activated because there was spoken of a hijack of airplane and Schiphol and so nothing but it was just a pilot putting pressing the wrong button showing the person that was learning which code to use if it was hijacked so it just happens and now okay we have love no problem then even the pilot just gave excuse to the to his own employer and there's no problem anymore so free no problem and discussion communication a question is how many people lives in Netherlands we are 17 million and of course refugees too and if I look at the globe I would say that we have 17 million but if we would have open borders I think we get 17 million refugees coming to my country so it means we would be doubled or troubled or much more people coming than living here so it's then we well environmentally we have a big problem at the moment we have a big problem in legislation and for nitrogen not nitrogen but nitrates and so on so it's really difficult at the moment with environmental issues European wise so we have some agreements and we can't keep the agreements as a country so it's a problem yeah yeah there was a time there was a time that we could say it's not the time that we live actually there's a time that we could say well I live in a country that has 17 million people or with some migrants immigrants coming and going well have 18 19 I don't know 20 but well there was a time that we were here really a borderline species so if you lived in the Netherlands with 17 million people you lived with 17 million people right and here in Brazil I was living with 200 million people well in China 1 billion and a half well but we don't live this time anymore so it's not a question of borders still the governments and the state-centric mentality mindset says that it's borders right like Trump says it's border no it's not border now we are borderless right we have dozens of millions of people that are this fluctuating population of migrants coming from war zones and ethnical war zones religious war zones and economic war zones so it's a problem for all the species for everyone so this is something that deconstructs the nationality deconstructs things like territorially where locality deconstructs locality so we have to think the planet in another scope in another perspective and it can't be globalization because globalization is a macroeconomic process that it's been happening through centuries 800 years or 900 years or even more so that's why in this and each glass open initiative we we're we we're working with this perspective with this with this scope of locality new imaginaries new social and planetary imaginaries for a new social organization that is not related to nation states not relation to borders it's related to the planet as a whole right but differently how people like the this conference today that we we watch they think that we have to deal with all the climate change issues with a global agenda global agenda via UN well man I think that you don't understand it's not something that UN is going to resolve right UN doesn't represents nothing nowadays right it's something that we have we as a people with open borders right with with all our capability to to receive the other that don't have housing the other that isn't famine the other that don't have way to to eat right it doesn't have health the other we have to really try to 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 resolve this huge complex not complex complicated issues questions that's it but we have to with another perspective and the actual perspective is I don't it doesn't because it's related to this game this thing which is we call game a right game a related to nation states corporations and the Silicon Valley and the leadership world leadership man this doesn't function anymore you see it's crazy crazy nut excuse me Maya I I no it is that's the point I want to because of the language problem I think because we can not express everything in other language then you helped me because that's the point to me we have to change our little relations things around us with we it doesn't there is no solution if we keeping keep you just dividing things in our life excluding people because we want to survive and then we want to solve the planet problem further there you know that's to me the point thank you to point this that's what I was trying to see or to understand if there is this kind of movement on north hemisphere that's the point I wanted to point to touch that kind will be but I'm not involved so I know nothing so I will find if I find something that's similar to what you're doing with E2C tokens I will share but I don't know I don't know but no problem because we are not trying to say that we that's not I want you to understand that we are not trying to say that we are doing that nobody is doing and then we are best that's not the point I am very curious to know if there is a real change in the world if people are really really changing you know because the problem is inside us each of us that we want to survive and we want to keep our house our food and you know and that's the problem we don't know how to administrate our food and to include the other and that's the major problem in the world I think you know and people are making a lot of money from this you understand and my curiosity if if is there a real change in people's heart you know because there is no point in just making all these organizations talking about the weather changing and all this if we don't change ourselves our heart that's what I was trying to say yeah and I think that Jesus was saying that you can't please compliment me if I if I get it wrong in some way but what Jesus was saying Maya is that he's curious about all the things that we're talking we're exploring here about so that he's here with us right and not only in this encounter here this gathering but he has been with lots of encounters right and but in the daily basis for him the thing that touches his heart is the thing that he does with his neighbors and the thing that he does with the people where he lives and for him this is his perspective this is something that obviously talks with the things that we do here but it does in the local scale right in the geographic and local scale where he lives with his neighbors with his friends and things like that but he's curious he's a curious guy so he's always researching he's always exploring as I understand now I share what just Amanda just found so and there is another part of that what I share so if if you can look into the chat box I don't know then you see there are ideas that have to be implemented so Amanda says first tire second tire third tire I didn't read it yet so means what is the direction of evolution or to Scharmar also said about the action more binary so he said Trump is such a world and we need to go to another type of world so he had a lecture so all the ideas are there so then you want to know whether it's in the hearts but so well if I share food then it's in the heart so we learn so something happening yeah and there underneath so in the last page this is 145 pages so totally at the end 145 pages down you'll find another you'll find another link which I will share and this tells about that this is not for this is for discussion so the guy that made it I don't know who that is but Amanda shared it so this is theoretically on what you and then totally at the end then completely at the last page put it I can put a link in the group chat I will go outside the field and go into Facebook again okay forgive me cheers thank you very much for sharing this document okay I'll read it right and just to say to you and for Vanya and Maya too I'll be spoke I'll be speaking with Amanda next week and we're gonna talk about the way that she is exploring these emergent ways of re signifying our societies right our way of thinking and our hearts our way of thinking from our hearts next week we have a Zoom gathering we're gonna talk at length about this and thanks for for sharing this document it will be very useful okay and this is new so this is just found and always something can be new while it is old so it might become relevant was not relevant becomes relevant now and forgotten and seen again and become useful so it's continuous yes and Maya I think my dear that the difference that we mostly I encounter when I interact with people that are trying to be disruptive in the way that society are right still is and you easily can see if these people are doing the movement from their hearts right or from the mind space right the intellectual mind space it's it's you can easily see that and I think that Amanda is one of these people that makes the movement from the heart I think so we will have the opportunity to have Amanda in this in this global gathering this weekly global gatherings that we do for the E2C token alpha explorations right and Amanda will be with us here but I thank you very much my friend for all the things that you share the way that you honestly really with your heart and honestly you put your questions you you explore the things it's very interesting it's very captivating for me right and I hope that Maya please feel free to I don't know if you have a tease in Facebook as a friend feel free to add him as a friend and we are friends in Facebook we talk sometimes wow that's good it's very good to 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 speak and talk with this he's always a very rich guy he always have a link or to share and that's very nice from him so people we are going to the end of this one more this global weekly global gathering of the alpha explorations of the E2C token right and I'll make my final remarks and feel free to make if you want in portuguese ok so Maya agora em portuguese é o seguinte eu acho assim eu não tenho e olha que eu estou nessa brincadeira há mais de 20 anos eu não tenho encontrado nada muito parecido com o que a gente faz aqui na dinâmica da citação mas eu tenho encontrado um espectro de coisas que vibram numa frequência semelhante entendeu mas que ainda partem de um paradigma organizacional e não orgânico correto então é esse o ponto é porque aqui eu acho que desculpa te interromper mas acho que até em rede houve esse crescimento mesmo com os textos do Augusto essas reflexões de rede e que essas regras elas elas não cabiam nessas manifestações humanas né acho que houve esse crescimento assim em rede até da gente né concordo com você concordo e isso que me deixa em parte chocado assim chocado porque assim uma das coisas que eu desconstruí bastante sabe na primeira década desse século foi qualquer tipo de ativismo certo qualquer tipo de ativismo ou de hack ativismo que eu cheguei a fazer algum tipo de ativismo hack ativismo porque eu nunca entendi e pensei que seriam os ativistas ou seriam os hack ativistas seriam os anônimos da vida certo ou seriam agora recentemente extriction rebellion que vão mudar as coisas certo eu acho que é uma mudança de coração uma mudança de consciência é uma mudança que vai dar por entre as pessoas comuns mesmo no seu dia a dia então pra mim a grande transformação tá nesse entre espaço nesse por entre nesse in between por entre pessoas no seu dia a dia pessoas comuns no seu dia a dia e essas coisas falando assim é fácil de entender mas quando você olha pra sociedade não só aqui no Brasil mas fora você vê que todo mundo acha que são a nova geração de pessoas que estão chegando ou são as lideranças políticas ou lideranças religiosas ou que são os governos ou que são ou que é o complexo de Amazon Google que vai mudar cara não é nada disso é a busca fora né é uma busca de alguém vai chegar com uma solução exatamente que vai impactar e mudar o mundo é e é o que Augusto fala a gente muda com o mundo o mundo muda com a gente de mudar junto né isso tem um grau de sofisticação enorme acredite tem um grau de sofisticação enorme infelizmente mas tem então assim eu adoraria que não fosse assim mas tem né então quando a gente tem esse espaço aberto permanente pra gente conversar sobre as coisas que nós estamos conversando aqui né mais do que conversar né é explorar né explorar trilhar juntos né trilhar de forma assíncrona insíncrona no tempo do tempo de cada pessoa trilhar com os humores de cada pessoa sabe gerando os atritos gerando os ruídos ruídos que afastam às vezes às vezes gente fica um tempão sem se falar e depois volta cara isso tudo é muito humano isso tudo nos humaniza né isso tudo sabe causa estranheza causa medo isso tudo é o que nós somos como seres né sensientes ou seres conscientes seres amorosos seres de coração certo mas aquela coisa é assim né completamente despretensioso mas cheio de intenção né então é o que a gente vem fazendo né e quando eu falo a gente sabe a gente não tá falando de um grupo a gente tá falando de pessoas e faz sentido né porque as mudanças elas só acontecem realmente se elas acontecem e não adianta a gente vestir levantar uma bandeira vestir uma roupa e dizer agora eu faço parte de não sei o que não é e aí a mudança não tá lá é uma falsa mudança né estamos às vezes até gera alguns movimentos algumas mudanças mas a verdadeira mudança acontece de verdade e elas não tem uma regra né elas a gente vai vai interagindo e elas vão acontecendo né e reconhecer isso eu acho até uma forma de terapia sabe é muito muito legal poder falar sobre isso é como se a gente tivesse que realmente fazer terapia uns com os outros pra conseguir ir pra frente né de olhar pra si próprio eu concordo e eu a única coisa que eu agregaria adicionaria no que você acabou de falar é que para além dessa alter e auto e alter terapia que a gente faz em rede né de forma aberta nessa escuta né esse toque né essa proximidade né essa essa convivência que faz com que nos encontrasse a gente se sinta tão próximos uns dos outros né mesmo nunca tendo estado presencialmente juntos né é isso é muito rico isso é sensacionalmente rico e por mais que a gente tente documentar isso sabe e vem se documentando de várias formas mas até esses encontros aqui é uma documentação né nunca vai capturar né vai captar digamos capturar não mas captar a riqueza das coisas que você está sentindo agora e que eu estou sentindo certo das coisas que está mexendo dentro de mim aqui está mexendo contigo também certo e que está emergindo por entre a gente né com o calão de nós né com a Vânia com o Pris nessa interação isso não vai capturar nunca a gente não há tecnologia que capture isso entendeu não há tecnologia entendeu então então pra mim o fascinante de tudo isso é ainda por cima a gente está ressignificando formas de morar e ser acolhido de mobilidade estamos criando né criando organicamente de forma aberta uma moeda corrente né uma currency né que é baseado que tem como lastro empatia imagina Maia e que trata a cultura do uso do comum como riqueza entendeu então isso tudo é muito fantástico de fato é por isso que eu entendo quando as pessoas ficam assim em estado de êxtase né não entendendo muito bem o que está acontecendo né que parece uma coisa que sabe é quase que ficção científica entendeu e não é né não é ficção científica é bio que nem eu estava vendo uma seriada ainda é de uma certa maneira é ficção científica porque nós somos os bio robôs é isso mesmo meu amor e eu fico muito feliz olha eu faço eu tenho um total e absoluto e absurdo entusiasmo de toda semana não só fazer né encontros blocais hostear ou co-hostear encontros blocais para essa exploração exploração como para qualquer outra exploração para qualquer outra trilha igual tesão né então tem coisas nascendo tem outras trilhas nascendo aliás é uma trilha fantástica que eu não vou conversar aqui agora a gente vai falar dela no próximo encontro que é ligado à educação tecnológica né nascendo com um amigo meu de longa data que é o Paulo Mota sensacional essa trilha depois eu te falo o nome da trilha é Zero Unis né Zero Unis que tem a ver com compartilhar conhecimento né de TI de TIC de informática como a gente falava antigamente né de tecnologia da informação e comunicação mas para crianças né através de games educativos e aplicativos etc o Paulo é um entusiasta disso então está começando uma trilha assim vai ter um encontro local como esse acontecendo né não sei se semanal ou quinzenal mas depois a gente conversa esse encontro a gente conversa sobre isso semana que vem semana que vem deve ter um encontro para dar o kickstart né para dar o pontapé inicial dessa trilha né que está nascendo né então para terminar eu pergunto se vocês querem fazer mais algum comentário se terem mais alguma dúvida questionamento com relação a essa própria trilha do da exploração alfa do Toca ADC né então só só lembrar gostaria que você lembrasse é porque eu passei bem rápido né pelas mídias sociais essa semana e eu vi que a Jananta lá no Canadá ela falou sobre um ponto qual foi ela chegou que ela está ligada que ela puxou para deixa eu registrar isso que é importante bem lembrado Vânia bem lembrado coisinha muito bem lembrado deixa eu pegar aqui no próprio eu postei na estação né então fica mais fácil eu falar a gente olhando né é melhor eu vi em algum lugar aquela coisa de estar dando uma zapeada ter visto mas não saber exatamente o que eu vou explicar o que que foi eu vou fazer eu vou mostrar aqui eu vou compartilhar a tela né de novo mas fica fácil de entender né é aliás fora isso não sei se a Maia vai querer falar mas eu vou vou compartilhar a tela aqui Maia mas tivemos ontem se não me engano uma celebração vamos dizer assim da existência do Oswaldo Oliveira nosso querido amigo né eu não sei até que ponto você vai querer comentar ou deixar registrado alguma coisa mas a gente pode falar um pouquinho disso depois que eu eu fazer um comentário aqui em cima do que a Vânia acabou de falar tá bom então tá aqui ó vocês estão vendo aí estão vendo e por falar na emergente cultura do fazer de fazer do lixo zero uma realidade global Pedro Bies ontem na OCAD University lá em Toronto falando sobre design participativo e manejo de lixo orgânico no complexo da Penha aqui no Rio né via Ibai Jananda oportunidade de contato e fluxo em parte ocorrida devido a exploração alfa do TOCADC o que aconteceu foi o seguinte gente o Pedro Bies estava naquele workshop que foi feito na semana de design na ESD né ele era uma das pessoas que estavam ali e que a gente fez né um workshop lá pra falar da exploração alfa falar do TOCADC falar da exploração alfa ele era um dos caras que estavam ali eles a Jananda estava conectada com a gente nesse workshop ela estava em Jananda é Jananda estava em Toronto né estava conectada com a gente via zoom também ela estava fazendo parte né desse workshop que a gente fez lá durante a semana de design na ESD e o Pedro Bies se conectou com ela querendo compartilhar esse trabalho que eles vêm fazendo no complexo da Penha né que diz respeito a lixo zero e manejo lixo orgânico e nesse sentido ele chegou ele conseguiu chegar em Toronto em parte devido algumas facilidades que a Jananda conseguiu arrumar com ele e como foi emitido para ele a 2C né ela está liquidando com ele a 2C ela liquidou com ele a 2C por essa ida para Toronto e pela facilidade que ela fez a facilitação que ela fez para que ele fizesse essa palestra lá na OCAG nessa universidade que a Jananda está né sobre esse trabalho que ele vem fazendo né isso é um fenômeno de localidade também né esse trabalho que ele vem fazendo no complexo da Penha sobre manejo de lixo orgânico né e design participativo é isso basicamente ai que barato eu assim sabia que esse Pedro Bis esse nome não me era desconhecido então foi lá da semana da ESG né falar da semana da ESG exatamente então assim de certa forma o Tolkien A2C viabilizou a ida e a oportunidade para ele expor né lá lá em Toronto né na galera ligada a design esse trabalho que eles vêm fazendo aqui no Rio no complexo da Penha né então é isso então está registrado aqui entendeu e agora a gente pode aproveitar aqui e terminar esse encontro falando um pouquinho do nosso grande e saudoso amigo né Oswaldo Oliveira que eu particularmente conheci em 2009 né na escola de redes né que a não só a Daniela muitas pessoas né fizeram postagens ontem né de como ele como eu conheci esse cara né como a Daniela colocou aqui né Daniela Miller então se você quiser Maia deixar registrado aqui no encontro de hoje né o que que o que que o Oswaldo né na sua dinâmica na sua vida representou Oswaldo Oliveira fica à vontade né a gente já a gente termina com essa com essa homenagem pra ele né ou com com palavras né é pra saudar a existência dele aqui nesse planeta né essa dimensão bom eu tenho que começar a dizer que ele não é nenhum herói meu também não é Augusto porque eu não coloco ninguém como herói são pessoas é humanas cheias de defeitos pra mim como todas né mas assim quando eu escutei o Oswaldo falar eu nem lembro onde que foi que eu entrei em êxtase assim porque eu acho que ele tinha uma capacidade incrível de colocar em palavras aquilo que não estava sendo dito sabe e de vez em quando eu gosto de reler ou de escutar de novo coisas que ele fala pra me lembrar porque criou uma conexão em mim de alguma coisa que eu tenho dentro de mim essa coisa disruptiva né então assim sabe tipo meu sabe eu eu queria que dá força pra que continuasse sendo disruptivo abrindo caminho assim sabe pra mim foi um choque o que aconteceu a gente nunca entende os caminhos né o porquê de como as coisas vão acontecendo mas uma pessoa que deixou muita coisa dita que realmente assim a gente tem que aproveitar muito né bastante bastante do que ele disse a gente precisa da vida assim na minha opinião sabe porque realmente ele conseguia colocar elaborar os pensamentos e fazer conexões maravilhosas assim é isso que eu tenho pra dizer apesar de ter tido situações difíceis como ele né porque somos humanos né mas tenho muito carinho também porque assim que somos né humanos às vezes tendo sei lá conflitos né mas admiro muito admiro muito o trabalho que ele deixou pra gente assim vamos ouvir um pouquinho o Esvaldo cada vez mais eu fui piorando e fui expandindo porque daí também eu vou pico o ciclo o ciclo o ciclo o ciclo é os laços oi oi os laços oi 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 os laços fortes são para as relações emocionalmente intensas e recorrentes que a gente tem esses laços relacionamentos os laços fortes eles existem para preservação é uma união que tem um impacto de preservação para preservar a família para preservar o empreendimento a empresa o patrimônio tem a chegada de se preservar a inovação não é grande desses laços é desses laços que vem na tensão que já está a inovação é um laço fraco um laço fraco é quem você encontra uma vez na vida e a pessoa fala uma coisa você nunca mais vai ver você não tem nenhuma relação emocional nenhum vínculo afetivo mas ele te traz uma informação que vem de um outro círculo social e que não acontece no teu porque ali está preservando e aquela informação te inspira e aí você pega um pernil que ali começa a abrir um portal de vida que você não sabia que existia e aquilo é que te faz mudar aquilo que te transforma então a internet a questão das pessoas falam ah não dá pra ter cinco mil amigos nesse gol e tal dá mesmo se pensar como a língua nas fortes para se pensar em conexão temporial com os laços fracos dá pra entender porque nós estamos vivendo uma transformação tão grande é a informação líquida daquilo na parede sólida vai te provocando te provocando te provocando e essa provocação é que faz a mudança então esse processo de desobstrução e distanção de ir além que muitas vezes causa porque se questiona e tal ele é sofrido mas ele traz a sua recompensa que é você expandir você expandir a sua a sua percepção do mundo do seu campo de possibilidades e e da riqueza que é a vida de quanta coisa que da vida abundante que a gente está conectado e como se é bom a abundância é você ter acesso ao que você necessita na hora que você necessita então isso é que é a definição que eu entendo da abundância isso é importante colocar porque tem muita gente que acha que a abundância é estoque é propriedade de estoque e na verdade isso é escassez porque quando você limita o seu acesso àquilo que você é dono você só tem acesso ao que você adora você escassez possibilidades de um acesso a tudo que você não adora e na verdade propaganda que incrível né esse café é uma puta ilusão também é uma ficção social então aqui de passagem caixão não tem a ver agora para você ter acesso ao que você precisa na hora que você precisa você precisa estar conectado com o campo porque você você não vai acessar nada fechado o acessar as coisas é um movimento que você faz e você entra em rede para você acessar você entrar em rede você se colocar em rede você não precisa acertar rede né ou você não tem que criar um grupo chamar de rede tem muita gente que me procura e fala olha você quer me montar uma rede aí já faz assim com a mão você quer montar uma rede você já quer se separar da rede você quer montar um grupo você quer montar um aparelho é muito bom isso preparado para a hora que você vai mostrar tudo isso não traz isso a rede já existe o teu significado já existe a rede conectada o micro a macro é muito conectada então você entra em rede você se abre que é um processo interativo porque a rede só existe enquanto interage a rede é a interação pura a rede é o fluxo que existe entre os nós não é o conjunto de nós pegar um monte de pessoa agrupada é um grupo de pessoas agrupadas não é a rede a rede é o que flui é o fluxo que está entre os nós e que vai do micro macro o corrente para o astronômico então é isso fica aí o registro nosso querido e saudoso Oswaldo Oliveira alguém que eu tive o prazer de ter inúmeras conversas e rusgas como você Maia várias convivências em vários momentos diferentes 2009 2010 2011 2012 cara bota aí 10 anos nem 10 anos porque ele faleceu inclusive menos de 10 anos é mas assim cronologicamente é um tempo de quase 10 anos mas eu sinto com muito mais tempo que isso então muitas coisas que para nós hoje é fluido o entendimento para ele já era fluido já há bastante tempo e quando eu consegui encontrar o Oswaldo em 2019 eu pensava alguma coisa semelhante ao que ele pensava mas eu não conseguia ainda verbalizar com a facilidade que ele estava verbalizando então assim nesse sentido ele ajudou cognitivamente a alincar muitos pontos a gerar cognição para muitas coisas como o Augusto de Franco também gera cognição para muitas coisas então assim são duas pessoas que eu tenho uma condição enorme que é fascinante fazer parte de muitas formas das nossas vidas então é isso gente querendo falar mais alguma coisa para deixar registrado aqui para o nosso querido Oswaldo Fique à vontade que a gente já está terminando mesmo então pela hora já está adiantada acho que fica bom terminar com esse vídeo e as palavras dele também eu também eu conheci a última vez a última e única na verdade a única vez que eu vi foi naquele evento lá do SESI que você também foi convidado como palestrante pela Daniela Brainer enfim mas deixa eu ficar com essas palavras dele ecoando para lembrarmos dele despedir assim melhor então é isso gente só falar você não podia contar um pouco para o Lisa será que existe tradução disso para ele assistir? nesse perfil do Pedro Céu ele botou inglês também então é só chegar lá e botar em inglês então eu vou eu vou falar para o Tiz para deixar eu falo para o Tiz para ele Tiz do Pedro Céu ele já foi ele já foi para outras dimensões o nome do Pedro Céu Osvaldo Oliveira a muito wise human being muito human e alguém que inspirou nos em muitas maneiras e eu vou compartilhar este vídeo com você onde ele summariza o ponto de vista de networks de living de abundância de diferença entre abundância e scarcity e coisas assim e eu já ouvi ouvi sem entender mas os sonos são muito bons então eu posso entender algumas palavras e é muito bom então você não tem que compartilhar eu já compartilhei eu já compartilhei subtopos em inglês se você quiser ok meus queridos amigos é isso é isso gente vamos lá boa noite beijo do coração de todo mundo tá boa noite 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 até semana que vem o próximo encontro tá muito bom pra variar mais um encontro maravilhoso beijo bye bye see ya bye 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 boa noite Obrigado.